Oi pessoal, meu nome é Safira e está começando mais um vídeo aqui no canal Meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero muitíssimo que sim, comigo está tudo ótimo, graças a Deus, iniciando aqui mais um vídeo e hoje eu e o Mike decidimos ir lá para a casa dos pais dele, no caso dos meus sogros e vamos passar o dia por lá, então eu decidi gravar tudinho para vocês, então bora comigo para mais um vídeo. Vamos meu bem, já iniciei o vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Onde caso estou entrando em Oi, oi, bom dia, sogros Bença, meu pai Bença, mãe Deus te abençoe, meu filho Eu pensei que vocês iam vir só mais tarde, Uai Sentem aí pra tomar um café com nós Ô, sogra, a senhora tem certeza que não quer que eu lave as louças? Ô, minha fia, precisa não É só a louça do café da manhã, já já eu acabo A casa ficou ainda mais linda depois da reforma, né? Eu tava até pensando em gravar um tour por aqui lá no meu canal, se a senhora permitir Fica à vontade, minha fia Minha casa é sua casa 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 Tchau. Tchau. Já acabou de gravar seu vídeo, amor? Já sim, amor. Agora só falta fazer a introdução, mas isso eu faço em casa depois, lá no estúdio. Tá bom, amor. Meu bem, eu vou parecer infantil, mas na hora que eu tava gravando o vídeo, eu passei pelo balanço, né? Me bateu uma nostalgia, uma vontade tão grande de balançar. Será que esse balanço ainda não aguenta? Tipo, ele tá aqui desde quando você era criança, né? Aguenta sim, amor. Com a reforma, eles trocaram as correntes do balanço. Fica tranquila. Ah, então eu vou. Quando eu era criança, eu gostava tanto de balançar. Ah, será que se for mais forte vai me aguentar? Oh, meu velho, quer ajuda? O que tá procurando? É a carne pra fazer o churrasco. Meu bem, eu já tirei da geladeira já. Tem que esperar descongelar agora. É, garotão, você está grande, hein? É, garotão, você está grande, hein? É, garotão, você está grande. É, garotão, você está grande. Até lá. Meus amores, como vocês viram, a gente já almoçou, o meu sogro fez churrasco e estava maravilhoso. E agora eu vim aqui no galinheiro da minha sogra, porque eu quero pegar alguns ovos para me fazer um bolo para a gente comer no café da tarde. E agora eu vim aqui no galinheiro da minha sogra. Hummm, o bolo está cheirando. Acho que já está quase pronto. Nossa, já tem um tempinho que eu não faço bolo, hein? Espero que esteja bom e que vocês tenham gostado. Ficou ótimo! O bolo está delicioso, minha filha. Ficou ótimo!